Seringa de gileia! Corrida! Cor amarela! Pronto! Uh, azedo! Demais! Eu não posso comer isso! Desafio! Uh, cheiro! Cor verde! Comece! Desafio! Pare com isso! O que é isso? Cor laranja! Vá! Uh, uh! Uh, uh! Eu ganhei novamente! Desafio! Muito pra você! Não suporto isso! Pronto! Resposta! Aloy! Resposta! Coca-Cola! Desafio! Molho apimentado! É muito apimentado! Tem um sabor forte! Três, dois, um, vai! Não é um desafio! Resposta! Molho apimentado! Resposta! Limão! Yeah! Desafio! Geleia apimentada! É muito apimentado! É muito apimentado! É muito apimentado!